Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado, estamos aqui mais uma vez, um bom dia para todo mundo, são 8h45 da manhã, dia 22 de março de 2023, eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer modo, forma em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, fechamento de ontem, mais um dia de baixo volume, ainda carregado pela atenção política, que o governo insiste em manter alta, reforça a diferença entre vontade de fazer e viabilidade política de efetivar, continue tranquilo com os ativos do portfólio, dos acontecimentos, uma quantidade fenomenal, e aí eu falei de sacanagem, eu sei que é fenomenal a palavra, de asneira dita o dia todo, por vários membros do governo, desde o Renanzinho Filho até o, especialmente na verdade, o líder do executivo, o presidente, está incluindo o intuito de travar as vendas da Petrobras, essa mais relevante ali para quem está comprado em Petrobras, e desfazer a privatização da Eletrobras, mais relevante para quem está comprado em Eletrobras, não vejo ganho ou sentido em ficar colocando asneira, asneira aqui, porque eu acho que só polui o pensamento aí de quem está assistindo, e não é algo que efetivamente tem efeito propriamente dito, certo? A gente já viu garganteada, atrás de garganteada, 300 mil vezes, e garganta e garganta, papo furado, então assim, grande diferença entre vontade e viabilidade, é o que eu acho que vale a pena focar aqui, algumas das coisas, por exemplo, teve todo um papo ontem, hoje de manhã, a gente vai ver daqui a pouco que foi indicado para a diretoria do Banco Central, justamente, um economista de mercado e um servidor de carreira do Banco Central, de acordo com as indicações do Haddad, então assim, conversa, é muito bonitinho e tal, mas é conversa, tá? Isso tudo durante essa asneira toda, durante o recuo na outra asneira feita com consignado, então já chamaram bancos para conversar e por aí vai, e culminando no Randolph Rodrigues, o bombeiro da vez, tá? Dizendo que o teto proposto não excetua educação e saúde, isso por causa da fala do Lula, dizendo que saúde não deveria ser gasto, não deveria ter dado dentro do orçamento, que é uma asneira sem tamanho, o teto de gastos, a bolsa fiscal, como você quiser chamar, ele basicamente trava o orçamento num tamanho que não seja insustentável, o que você vai fazer com as verbas ali dentro é problema seu, certo? Então se você quer botar mais para a saúde, você bota mais para a saúde e tira de outro lugar, se você quer botar mais para a educação, você bota mais para a educação e tira de outro lugar. Essa gestão, eu acho estranho ter que explicar, mas essa gestão é justamente o trabalho que faz o presidente, certo? Então é para isso que o cara é eleito, então por favor, vá trabalhar. Nubank assumindo o papel conconsignado no INSS, tá? Eu vejo como basicamente ali CAC, tá? Curso de aquisição de cliente, eles estão, acho eu, que se aproveitando aqui, entrando no negócio deficitário nesse momento para poder atender toda uma população que está na base do desespero, mas que tem renda garantida do INSS, então podem vir a ser clientes com rendimento futuro a ser angariado ali através de cross-selling, então eles aparentemente, na minha visão, estão querendo um rendimento negativo agora para crescer a base de clientes numa relação ali com clientes que talvez não sejam muito adeptos a esse tipo de coisa, de banco digital e por aí vai, tá? Acho custoso e acho arriscado, mas aparentemente é isso que eles estão querendo fazer. Não vejo outro motivo para justamente abarcar ali o consignado com Delta perdendo ali na operação, tá? São Martim investindo 150 milhões em centro de inovação, o Next do Bradesco, que é um banco que a gente acompanhava há bastante tempo, a questão ali, a Fintech do Bradesco que poderia ser dado o spin-off, inclusive, sendo reestruturado, então aparentemente a gestão Delta ali não tão eficiente, não só no Bradesco, o banco grande, mas também na Fintech dentro da operação. Polícia Federal com uma operação Insider 11, investigando manipulação no mercado financeiro, isso daqui mais é título de curiosidade, tá? Dado que a gente opera no mercado, justamente ali vê a Polícia Federal entrando e investigando Insider Trading, negociação com informação privilegiada, é algo positivo, tá? Lula aprovando indicações do Haddad, como colocado antes, colocando economista de mercado em servidor de carreira como indicados da diretoria, as diretorias do Banco Central. E a gente passa resultados que tivemos vários ontem, JBS com receita líquida crescendo 4,5% em year, lembrando em year-on-year, verso o mesmo período do ano passado, quarter-on-quarter, verso o período anterior, no caso o terceiro trimestre de 2022. EBITDA ajustado, queda de 65,2% em year-on-year, lucro líquido queda de 63,7% em year-on-year. A Taurus com receita operacional líquida caindo 27,1% em year-on-year, EBITDA caindo 46,1% em year-on-year, a margem vai a 27,8%, aproximadamente 10 pontos percentuais abaixo dos 37,5% do mesmo período do ano passado. Lucro líquido operacional de operações continuadas, lucro líquido de operações continuadas, na verdade, queda de 41,4% em year-on-year. Hidrovias do Brasil com receita líquida com crescimento de 94,4% em year-on-year, EBITDA ajustado, 26,3% em year-on-year, prejuízo líquido com redução de 16,5%, ou seja, uma melhoria no prejuízo líquido. Allied, receita líquida com queda de 21,7% em year-on-year, EBITDA ajustado, 44,5% de queda em year-on-year, a margem vai de 7,4% no quarto trimestre de 2021 para 5,3% nesse trimestre passado, quarto trimestre de 2022. Lucro líquido ajustado, queda de 67,6% year-on-year. Vibra, antiga BR distribuidora, receita líquida ajustada com aumento de 14,8% year-on-year, queda de 11,3% quarter-on-quarter, EBITDA ajustado com uma queda de 1,1% year-on-year, basicamente estável, aumento de 70,9% versus terceiro trimestre de 2022. Lucro líquido com queda de 44,8% year-on-year versus o prejuízo no terceiro trimestre de 2022. Copasa, 7,7% de crescimento year-on-year na receita líquida, EBITDA ajustado, 16,2% year-on-year. De crescimento, a margem vai de 32,9% no mesmo período do ano passado para 36,9%, uma melhoria de 4 pontos percentuais. Lucro líquido com crescimento de 317% year-on-year, vale a pena ver o quão positivo já era ou não era o lucro líquido anterior, justamente para não ter esse crescimento de comparativo ali, parecendo uma situação muito maior do que é. Copel, diga de passagem, não sei qual é o resultado, não analisei, só é o primeiro ponto que eu olharia numa análise da operação. Copel, receita líquida com uma queda de 14,7% year-on-year, o EBITDA ajustado com crescimento de 40% year-on-year, lucro líquido 57,4% year-on-year de crescimento. Positivo, receita líquida com um aumento de 17,9% year-on-year, o EBITDA ajustado, 161,8% year-on-year, a margem vai de 8,6% no mesmo período do ano passado para 19,1% nesse período. Lucro líquido ajustado triplicando para mais ali com crescimento de 227,1% year-on-year, resultado parece bem positivo, vale a pena dar uma olhada, mas parece bem positivo. CSU, a Card System, receita líquida com um crescimento de 7,8% year-on-year e 1,6% quarter-on-quarter, o EBITDA, crescimento de 11,5% year-on-year e estável ali 0,9% de crescimento quarter-on-quarter e a margem de 30,9% nesse período versus 29,8% do mesmo período do ano passado, 31,1% no período anterior, o terceiro trimestre de 2022. lucro líquido com crescimento de 31,5% year-on-year, 19,1% quarter-on-quarter e a Santos Brasil com receita líquida de 5,7% year-on-year de crescimento, com 5,7% de crescimento, EBITDA 24,2% year-on-year de crescimento, margem vai a 42,3% versus 36% no mesmo período do ano passado, lucro líquido de 23,2% com 23,2% de crescimento year-on-year. Desculpa, chega no final que eu começo a ficar meio grogue já da quantidade de resultado. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, Mega, Ômega Energia, Neo Energia, Zemp, Multilaser, Multi na verdade, antiga Multilaser, Ambipar e Neogrid. Dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como é o detalhe, hoje já temos análise aí, vamos ver o que vai ser analisado, mas a gente já tem análise hoje aí, valeu galera, beijão!